Irmã, o que você tá fazendo? Pegando as bolinhas pra me guardar na biblioteca Beleza, presta atenção agora O palhaço tá aqui Sério? Ai meu Deus, irmão, o que você tá fazendo aqui? Isso, presta atenção Tá Ele tava apertando a campainha da minha casa O que você tá fazendo, irmã? Eu não atendi ele, beleza? Beleza, ainda bem que você não atendeu Mas eu tive um plano O que você, que plano é esse? Eu bolei algo aqui na minha cabeça Pra gente fazer juntas E poder expulsar o palhaço De uma vez por todas aqui hoje Sério, irmã? Que ideia linda! Mas adivinha O que? Eu pensei na gente pegar uma mangueira E colocar lá na sacada e jogar nele Melhor Eu pego a água E pico Ah, dessa mangueira aqui Essa mangueira verde Sim, o que você acha? Melhor E daí eu fico ligando Depois eu coloco Você fica agavando Eu colocando água nele, tá? Sim Porque ele tava espionando Eu pelo vidro da janela da sala Acredita? O que você tava fazendo lá na sala, irmã? Eu tava mexendo no celular Conversando com a minha amiga Isso E do nada Eu olho assim pro vidro O palhaço tava passando na rua Eu tava passando na rua Quando você foi vendo o vidro Ele tava andando igual doido Olhando pra minha casa Assim, ó Sim Ô, Laira O que? A gente tem que fazer isso, né? Mesmo Boa ideia, irmã A gente já encontrou Aonde é a casa dele O esconderijo Oi Eu tenho que saber Uma boa ideia O que você vai fazer? Jogar umas bolinhas nele Outro dia a gente joga Tá Tá? Eu acho melhor Primeiro a gente jogar água na fuça dele É, na fuça dele É aqui na boca Pra ele tomar Você acha que ele vai ficar bravo E vai sumir? Acho que vai Porque essas bolinhas são bobas E por isso que eu vou jogar essa manhã E eu primeiro hoje vou jogar É água nele Tem que ser gelada Tá bom Né? Sim Porque daí ele sente muito frio Ele sente muito frio E corre indo embora Será que depois que a gente fizer isso Esse palhaço vai sumir? Acho que vai sumir Ele tem que sumir Ele vai ter que sumir Pra nunca vir aqui na casa sua De novo ele vem puxar Verdade, né, Laira? Tá quieta Eu também vou ficar quieta Sabe por quê? Por quê? Eu já tô de saco cheio Desse palhaço Mas, irmão Fala baixinho Se não ele escuta Eu vou embora Não, Laira Ele não vai embora Quer dizer A gente precisa ir lá na sacada Ver se ele ainda tá lá É, vamos Eu só vou indo Eu só vou indo E você vai indo Ter de mim, tá? Então vai Vamos, 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 Laira Será que ele ainda tá lá Pra gente jogar água nele? Acho que sim, irmã Então vamos Vamos correndo Vai, Laira Agora para Senão vai fazer barulho Tá Vamos devagar agora Na sacada Vamos Isso Laira Ó Ele Tava parado Tava parado assim, ó Isso Vamos ver se ele tá ainda? Vamos Abre a cortina devagar Laira, não faz barulho mais Abre essa cortina devagar Espiona daí Vê se ele Laira Ele tá apertando a campainha Tá apertando a campainha, irmã Ele tá batendo na porta Tá batendo na porta Calma aí Eu vou abrir a porta aqui Vamos ver Vai, vai Sai, sai, sai Vamos ver se a gente consegue ver ele Sai daí, Laira Tá doida Você viu ele? Espiona, não vai lá fora Só espiona Vem pra cá Deixa eu ver Ele tá aqui Laira O palhaço assustador tá aqui Sim, tá aqui Agora é o plano É mesmo A gente tem que achar um balde É mesmo, vamos achar Vamos Aonde será que tem balde? Aqui tá lá Na lavanderia Na lavanderia? É Lá na lavanderia Beleza, Laira A gente tem que pegar o balde Vamos Abre essa porta Vê se o balde tá aí Eu tinha colocado aí o balde Tá aqui Tá aí o balde? Tá aqui, olha Pega Atrás aqui o balde Espera aí Deixa eu fechar essa porta aqui Porque tem que ficar trancada Pros gatos não virem É, pros gatos não mexerem Nas suas coisas Isso, Laira Agora vamos, vamos aqui Vamos, vamos lá A gente tem que encher de água Tem que encher de água Põe aí em cima que eu vou colocar água Isso, eu vou pôr Dá licença aí pra mim colocar Coloca Eu consigo, Laira É só ligar aqui, ó Isso Beleza, peraí, Laira Tem que encher com bastante água Pra gente jogar na cara desse palhaço É, e nessa casa desse palhaço Ô, irmã Oi É só um pouquinho pra mim Senão eu vou cair Não, você tem que jogar comigo Tem que ser bastante Senão ele não vai embora Ah Tá bom? Tá Você me ajuda, ó Já tá enchendo bastante de água Tem como você ver aí? Tá Não, não Não faz isso não Senão você vai cair Tá Eu já te mostro Credo A água tá cheia de mosquito Bem feito É, bem feito pra ele Bem feito, né? Bem feito Aí vai jogar no ar dele Vamos, deixa eu ver se já tá bom Ele é frio Uau Já tá bom Tem muita água aqui, irmã Olha aí Tem mosquito dentro da água Vamos, irmã Vamos logo, irmã Cadê você? Espiona se ele tá lá ainda Vai devagar Ai Laira Aqui Vamos, vamos ali passar Ai Vamos passar cada Ele não tá aqui Aproveita Isso Fica chuvegado Vem cá, Laira Aqui Abaixa Vamos esperar ele vir aqui, Laira Espera Tá Ó Quando ele vir Você me ajuda Você pega o balde E vamos jogar nele Já tá aqui Já tá aí? Ai, meu Deus Ele tá aqui Laira Ele viu nós Tomara que ele venha aqui agora Vem aqui, seu palhaço Vem aqui Ele vem Laira Ele tá mais perto, Laira Ele tá mais perto Vamos pegar o balde Vamos pegar o balde Não, se não vai quebrar Segura aqui Será que ele vai embora, Laira? Acho que não Olha o jeito que ele tá indo Credo Que assustador, Laira Ele anda de costa Como ele vai fazer isso? Ai, ele anda de costa Ele anda de costa? Quero Ai, credo Ai, credo Vamos entrar Entra, Laira Entra, rápido Entra Laira Você viu o jeito que ele andou? Sim Ele correu atrás da gente É, isso daí dá muito medo, né? Irmão, deixa esse balde Não torna Deixa aí mesmo Deixa aí Ô, Laira Toca aí A gente deu muito bem Isso Parabéns Você conseguiu, Laira Consegui Vamos mais ali Ó, você viu? Foi bem na cara Foi bem na cara Sabe o que? Sabe a andar de costa? Como que ele faz com o braço? Sério Sério? Ele é muito feio, não é? É muito feio Laira Ele não é bonito, não Ele é feio e feio Quase caiu a cara dele Quando eu joguei água É, quase caiu a cara dele Porque não caiu Para não ver quem é Verdade Deveria ter caído Ele é feio e feio Mas estava amarrado Laira Que? Ó, vamos prestar atenção Porque, ó A gente foi muito bem A gente arrasou A gente arrasou Você é uma menina linda Sim, Laira Ele nunca mais vai voltar aqui agora Porque ele sabe que nós duas é muito poderosa Sim A gente tem poder de expulsar palhaço Expulsar palhaço e gato Tá, bem feio, né? Feio Ai, irmã Beleza pra você Isso Ótima ideia, minha Você pegou o balde Bem forte, né? Peguei Mas estava Cheio de água Sim Laira É isso Agora é o fim do palhaço É Tchau 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 Tchau